Israel bombardeou Gaza nesta segunda-feira, um dia depois do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmar que a fase intensa da guerra contra o Hamas está prestes a terminar em Rafah, no sul do território palestino. Na primeira entrevista local desde o início da guerra, o premier afirmou que isso não significa que a guerra esteja a ponto de terminar. Soldados israelenses entraram no início de maio na cidade, localizada no extremo sul da faixa de Gaza e onde dezenas de milhares de palestinos buscaram refúgio contra os bombardeios. A localidade na fronteira com o Egito foi alvo de disparos de artilharia nesta segunda. O Hamas, que governa a faixa de Gaza desde 2007, insistiu que um acordo de trégua deve incluir um cessar-fogo permanente e uma retirada completa das tropas israelenses da região. Israel rejeita as condições e Netanyahu destacou que o objetivo da guerra ainda é extirpar o regime do Hamas do território. O primeiro-ministro enfrentou no sábado a maior manifestação desde o início da guerra, quando mais de 150 mil pessoas protestaram em Tel Aviv para exigir eleições antecipadas e pedir o retorno dos reféns. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?